No dia 2 de fevereiro de 2010, o Tesouro americano calculou que a dívida americana fosse 1,2278 vezes 10 elevado a 13 dólares. E só para dar uma noção das coisas, 1 vezes 10 à 6ª é 1 milhão. 1 vezes 10 à 9ª são 1.000 milhões. 1 vezes 10 elevado a 12 são 1 milhão de milhões, ou seja, 1 bilhão. Estamos, portanto, a falar numa ordem grandeza de 10 bilhões de dólares. Então, isto é aproximadamente 12 bilhões de dólares. Depois, dizem-nos que o Instituto americano de Censos calculou que a população dos Estados Unidos da América é cerca de 3,086 vezes 10 elevado a 8. Então, é um pouco mais que 300 milhões de pessoas. Então, temos um número interessante, isto é, a população. E dizem-nos, usando estas estimativas, calcula o montante de dívida nacional americana per capita. Então, basicamente, queremos dividir a dívida total pelo número de pessoas. Isso, dar-nos-á o montante de dívida nacional per capita. Usa a notação científica nos teus cálculos e indica a tua resposta tanto em notação científica como em notação decimal. O que significa apenas como um número comum. Durante os cálculos, arredonda para 4 casas decimais. Então, queremos a dívida per capita. Temos de dividir a dívida total pelo número de pessoas. A dívida total é 1,2278 vezes 10 elevado a 13. E queremos dividir isso pelo número total de pessoas. O número total de pessoas, que é 3,086 vezes 10 à oitava. E poderíamos separar isto em dois problemas da divisão. Poderíamos dizer que isto é igual a esta divisão aqui. 1,2778 a dividir por 3,086. 1,2778 a dividir por 3,086. E depois, vezes 10 elevado a 13 a dividir por 10 elevado a 8. Agora, o que é 10 elevado a 13 a dividir por 10 elevado a 8? Deixem-me fazer isso aqui. 10 elevado a 13 sobre 10 elevado a 8. Na minha maneira de pensar nisto, isto é exatamente a mesma coisa que 10 elevado a 13 vezes 10 elevado a menos 8. Isto aqui é um 8. Se tivermos 10 elevado a 8 no denominador, isso é o mesmo que multiplicar por 10 elevado a menos 8. Logo, temos 13 na mesma base 10. Então, 10 elevado a 13 vezes 10 elevado a menos 8 será 10 elevado a 13 menos 8, o que é 10 à quinta. Uma outra forma de pensar nisto. Se tivermos a mesma base no denominador, subtraímos os poentes. Então, é 13 menos 8, 10 à quinta. Portanto, é esta expressão a azul, vezes 10 à quinta. 10 elevado a 13 a dividir por 10 elevado a 8 é igual a 10 à quinta. 10 à quinta. E para fazer este cálculo, vamos utilizar uma calculadora. Vamos buscar a calculadora. E pedem-nos para arredondar tudo até à quarta casa decimal. Terei isso em conta. Deixem-me ligar a calculadora. 1,2278 a dividir por 3,086 é igual a 0,3979. Porque queremos arredondar exatamente aqui. 0,3979. Deixem-me só guardar isto aqui ao lado para poder olhar mais tarde. Então, este pequeno problema de divisão de decimais tem como resultado... Isto dá 0,3979 e, claro, vezes 10 à quinta. Vezes 10 à quinta, dólares per capita. Mais uma vez, podem ser tentados a dizer... Isto está em notação científica. Eu tenho um número vezes uma potência de 10. Mas reparem, este número não é maior ou igual a 1. Lembrem-se, este número, se quiserem ser rigorosos em relação à notação científica, tem que ser maior ou igual a 1 e menor que 10. Então, o que podemos fazer aqui é multiplicar. Se não quisermos mudar o número, podemos multiplicar este número por 10 e dividir este número por 10. Ou, pensando de outra forma, isto tudo pode ser reescrito como 0,3979 vezes 10, vezes 10 à quarta, vezes 10 à quarta. O que eu fiz agora foi apenas desdobrar o 10 à quinta num 10 e num 10 à quarta. E fiz isso porque quero multiplicar por 10 para obter 3 no início em vez de 0,3. Então, vamos fazer isso. Se fizer esta multiplicação, basicamente retirei um 10 do 10 à quinta. Dividi-o por 10, multipliquei este outro por 10, sem mudar o número total. Então, isto aqui vai transformar-se em 3,979 vezes 10 à quarta, vezes 10 à quarta. Então, isto é a dívida per cápita em notação científica. Isto é dívida per cápita em notação científica. Agora, no problema, também nos pedem para indicar o resultado em notação decimal. Notação decimal. Que é apenas a maneira padrão de escrever isto como um número, com o nosso sistema de numeração decimal. Então, o que é 3,979 vezes 10 à quarta? Vamos pensar um pouco sobre isto. Temos 3,979 vezes 10 à quarta. Bom, deixem-me fazer isto desta forma. Vezes 10 à quarta. Então, se multiplicarmos, vamos apenas mover a casa decimal. Se multiplicarmos o resultado por 10, teremos 39,79. Se multiplicarmos isto por 10 ao quadrado, teremos 397,9. Se multiplicarmos isto por 10 ao cubo, teremos 3,979. Se multiplicarmos isto por 10 à quarta, teremos aqui mais um zero. Então, basicamente, movemos a vírgula 4 casas decimais para a direita. E optaríamos 39, então poderia tê-lo escrito assim. Isto é igual a 39,790 dólares. Então, se pensarmos na dívida nacional per capita, cada homem, mulher e criança nos Estados Unidos da América deve 39,790 dólares.